E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, desce isso aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de liga XYZ E mano, hoje eu tô com um convidado especial, o cara que eu acho que nunca apareceu aqui no canal, não, nunca apareceu mesmo, porque eu quase não trago Pokémon, né gente? Bom, pessoal, é o Mike! E aí, galera, e aí, tchau? Mano, o canal do Mike vai estar aí na descrição, junto com o canal de todos os participantes, passa lá no canal dele, mano, gravei um vídeo com ele, mano, o vídeo tá da hora, então passa lá Deixa o like aqui no meu vídeo, no vídeo dele também, mano, segue no meu Instagram, que tá aqui na tela, ó, tá aparecendo aqui na tela E se inscreve aqui no canal, mano, ativa o sininho, que é muito importante E galera, porque eu chamei o Mike hoje aqui pro canal, pro vídeo e tal, porque o cara manja de Pokémon e cês me pediram muito pra mim capturar Pokémon novo Cês me flodaram, tipo, eu fiquei tipo assim, mano, que Pokémon vou capturar? Cê não falava o nome dos Pokémon, só mandava o capturar e pronto Aí complica Né, mano, ferrou, que, mano, eu também tô com um relógio aqui, eu virei o bem 10, tá ligado, Pokémon? Que, mano, é um relógio É, mano, eu sou o primeiro a ter isso aqui, que, mano, que só o Mike sabe explicar pra quem é esse relógio Vai usar pra mega fluir os Pokémon só, vai chegar no estágio final de alguns Pokémon e tu vai poder passar mais um estágio, ó, é louco É louco, vai ficar, tipo, muito raro, né? Mais, é, mais raro, não sei Ele vai ficar mais forte, ele vai ganhar mais uma evolução Isso aí Só na hora da batalha Ah, e por que, tipo, eu matei um Pokémon raro que tava aqui, foi lá no vídeo do Montalvão, tá? Pra quem, acho, já viu, não sei se vocês já viram o vídeo do Montalvão Eu matei um Pokémon e eu consegui isso aqui e veio esse bagunhinho, somente de zoom E esse bagunhinho aqui, bem drinite, tá? E bom, galera, meu foguinho, meu Pokémon, ele tá com o level 31 já Ele tá quase indo pro 36, pra ele poder evoluir aí novamente, tá? E vamos lá, galera, hoje a gente vai ter que ir atrás desse Pokémon aí, mano, que eu quero pelo menos um, dois Pokémon novo, Mike, você vai me ajudar aí, velho Beleza, beleza, tu tá ok, tu tá com Pokémon de fogo, né? É, eu tô com Pokémon de fogo e eu tô com essas Pokébolas aí, é, pra noite, né? Pra capturar Pokémon à noite, que o Mike me deu lá no vídeo dele E eu vou pegar umas Ultra Balls que a gente fez aqui, ó, cadê? Pega aí umas Ultra Balls, vou tentar também 5 Level Balls aí, pra tu pegar Pokémon do level baixo Beleza, mano Nossa, o meu inventário tá tipo assim, tá ligado? O aluno O cara me deu até outros aqui Tá, eu vou precisar fazer umas Ultra Balls, só que eu preciso de botão, né? Meu Deus do céu, colocar pedra aqui Ah, eu já esqueci de mostrar a minha cobertura, né, velho? Isso aqui não foi uma chave, gente, pra quem não sabe A gente tá morando aqui, eu tô morando numa cobertura, tá? Porque, tipo, eu tô morando eu, Montalvão, a Jota O Mike tá aqui por perto também, ele não tá morando aqui por questão de lag Que ele falou que laga pra ele e tal Mas, mano, ó, se ligar aqui, minha coberturazinha, olha isso, mano Eu vou morar aqui, gente, aqui é minha casa, tá ligado? Eu tenho a visão aqui do server todo, mano, praticamente, olha isso, Mike Se pôr na lendária, eu já dá pra ver de longe já Não, o cara, tipo, assim, tem a visão, tá ligado? Eu pego a visão, entendeu? Aí sim E, mano, se vocês quiserem chegar, tipo assim, pra qualquer outro youtuber Pra eles morarem aqui junto com a gente Vocês podem falar aí também, tá? E, mano, aqui pra morar na cobertura tem que me pagar aluguel Tipo assim, um beijo, tem que dar um beijo no Washington, tá? Então, tipo assim, vocês tem que entrar em contato comigo E, mano, não tem elevador, tem que subir a escala Porque tem que ser fit, tá? Mas, beleza, deixa eu ver se essas pedras já deu uma cozida aqui E, beleza, tem seis, seis dá pra fazer seis pokébolas, no caso, né? Nossa, tem 43 bagulho de ultra-bol aqui Eu tô na humildade aí pra vocês, tá ligado? Tá, deixa eu fazer aqui, sem botões Beleza, vamos fazer aqui Beleza, aqui Bom, seis ultra-bol, vou fazer mais, mano Não precisa de mais, tá ligado? Pra mais umas dez, tá ligado? Porque, tipo, vai lá Ok, eu tô em busca aqui de algum pokémon Que tu possa vir capturar Isso aí, mano, vai procurando aí E, mano, real, velho Eu vou fazer o quê? Eu vou lá na minha antiga casa Eu vou guardar uns itens, hein? Enquanto tá fervendo essas pokébolas Porque, mano, eu tô, tipo Meu pokémon tá muito cheio, tá ligado? Nossa, o pokémon tá brigando ali Igual um louco Mas, beleza Ele tá, ele tá louco Né, velho Os caras, tipo, uou Vou matar geral Tá Mas, beleza Deu uma esvaziada aqui No meu inventário E já vou Vou vir aqui Nossa Meus FPS tá em 10, tá ligado? Do nada Nossa Realmente Ah, que laga Por causa desses bagulho Laga, laga demais Eu tô sentindo o que o Mike Tá sentindo Gente, aqui Porque, meu Deus do céu Essas bagulhinhas aqui De... Como é o nome disso aqui, mano? Que eu esqueci Agora é... Apricorne Apricorne, é Isso aí, mano Às vezes eu bugo Elas dão É lagada nenhuma Você é louco Você pode ter o PC da nossa Aparecer um poké aqui elétrico Pode ser interessante pra tudo Mano, é elétrico Eu só quero se for o Pikachu Nossa, o cara já Ah, Pikachu tem um ali pra frente Acho que tem Eu vi o Raichu, velho Lá na live do... Da Crest Studios, velho Eu fiquei tipo Mano, eu quero Só que tipo Não consegui Ó, tem dois tipos de Raichu aqui Aí é louco É louco Aí é sim Mano, e o Mike, velho O Mike tá com o time pokémon louco já, né, velho? Já tô com... É É Aham, tá bom Tá mais ou menos Ele tenta ser humilde, tá, gente? Tô capturando os bichinhos aqui Mano, eu tô com, ó 17 Ultra Ball 5 Level Ball E 5 daquela outra que cê me deu lá Duskball É isso aí Agora, mano, partiu, tá ligado? Pegar os pokémon Partiu, capturando os bichos Simbora, mano Simbora Tá Aham... Problema de Forest Tu vai pegar o Pikachu que tu queres É, mano Então, Pikachu Vamo lá Vamo ver Tá cá Cadê tu? Aí O Mike que manja, gente De pokémon aí Cês tem que comentar também Porque é tipo assim, mano Fala Eu sou o básico, tá ligado? De pokémon Tipo, o básico do básico do básico do básico Do básico do básico O pokémonzinho também bom pra tu pegar É um grama lutado, sabe? Dá pra bater de frente com o pokémon do Montalvão Ô louco Sabia o dele ali Ô louco Basta de frente com o Montalvão, mano É meio complicado Tem, né? Ah, tá ligando direitinho Mas até vai Isso é bora Tem coexária ali Mano, eu queria, velho Aquele pokémon lá Que a gente dava no seu vídeo Lembra? Do, o Que ele evolui pra um lendário Acho que é lendário Sim, sim É pseudo lendário A gente pode dizer assim É, mano Eu queria aquele pokémon, sério Tem uns status muito fortes É pra essas bandas aqui Que é pra esse Pikachu Ah, não Sério Mas real Se der só me pegar aquele outro Eu queria aquele outro, velho Vamo lá Aquele bioma de mesa, sério Bora, agora Ah, agora tu vai querer o Labitar É, o Labitar Só de noite É, é, é isso Então vamo botar uma ideia por aqui Quando tiver noite A gente vai pra lá Dá uma rodada por aqui Ver se a gente ia jogar Uma coisa maneira, né? Aqui, mano A gente precisa de Pokémon, gente É, se vocês querem Pokémon Não é Pokémon Que o arroba quer Pokémon vai ter Tá, cara Mas beleza Vamo lá Bom, galera Eu encontrei um Pokémon aqui Que é o Labitar Que eu queria pegar, mano Mike Eu vou jogar outra bola Vai, direita Ou o level bomb Sim Tudam com a ultra primeiro e depois se eu tento com a level, ver se vai dar certo tá, porque mochila pokebola, ultra bola, vamo lá mano, ele tem que vir, mano, esse pokebola real, eu quero muito ele eu quero muito ele, sério ah, mano, ele não veio vamo lá, mochila, pokebola vamos botar level agora, mano, ele vai ter que ir ele é level 9, meu irmão, 31 ele deveria vir ó, capturou capturou o pokebola mano, cê já tem que comentar agora, mas vamo pra ele ai meu Deus, sério ah, vem outro pokémon que me mata, agora vai apanhar, tá pensando aqui ó, vem qual a natureza desse bicho vai status aí só sei, status ele é raste aí, é bom raste vai aumentar o que o que que tá vermelho e o que que tá azul aí, favorecendo deixa eu ver de novo status, azul ah, porque tô usando textura deixa quieto já tá meio doidinho depois eu vi saber esse bichinho aí ah, não tem nada assim mano, ele é grande também, véi todo o meu pokémon é tudo grande, tá ligado? todo o pokémon ah, é obrigado ó o ajota aqui, ó o ajota, cadê o ajota? é um gordo não, ele não é gordo, mas é redondinho nossa senhora, o bagulho é anão, tá ligado? deixa eu jogar meu pokémon nele deixa eu dar um bait nele meu Deus, ele morreu tadinho eu aprendi eu sou uma estratégia lá de um pau pokémon deixa eu volta porque não tá voltando nessa setinha tá muito bugado, eu acho ah, dane-se que é tipo matar o pokémon com o outro, tá ligado? quando você joga ele, né? tá ligado? isso eu sei mas dane-se ele morreu tadinho cadê o Mike? ó, já foi um tem outro que é isso, mano? Sandlash Sandlash eu tô dizendo isso que é ruim ó, eu vendo mano, pokémon que é feio e tem nome feio pra mim é tudo ruim, sabia? ai, acabo não sei não gosto muito de usar ele, não tem um Zuclo aqui um Gordom quer também tem tá, vamo lá, vamo lavitar não quer entrar ó, o cara também tá querendo lavitar querendo bater vai ter que ir pra brindar vai ter que ser uma nota de boa quer dizer que isso aqui é uma coisa tem um Vuleb sai, pokémon tá? Vuleb é, mano, o cara que tá vindo atrás de mim meu Deus do céu, tá? ele é louco ele é meio louco na cabeça tá, tá vindo atrás de mim aqui sai vai pra que papo? peraí, deixa eu ver o que você acha deixa eu ver aqui se o que eu tô do pokémon vai me pegar ah, tu tá no centro, né? não, eu tô lá num deserto, véi hum, peraí, peraí, deixa eu ir peraí ah, um deserto é bacana que aparece Dundrigon é só você dar um um dragão mó louco hum, tô chegando aqui no, tipo, no bioma normal, não ligado? tem um Magitena aqui também não sei pra que é isso hum, Magitena? eu falo o nome dos pokémon tudo errado eu também falo errado eu falo certo, a hora vai meu Deus do céu cara, você decorar o nome de 807 pokémon tem condição não ah, mano, eu não sei nenhum, tá ligado? eu sou seu Pikachu eu nunca falo que é uma canção não aí, beleza decorar o 807 é difícil olha, tem um centro pokémon pra cá aí, mano, eu tenho um monte de centro pokémon marcado, tá ligado? aí, beleza tá, por aqui não tem nada tá, eu vou voltar lá pro centro pokémon lá da base da gente? hum, beleza vou regenerar o meu meu pokémon novo porque, né, que ele morreu com um tapa tadinho coitado né, mano mas eu vou, mano eu vou pra esse pokémon o máximo, gente sério nossa, eu quero ter o melhor pokémon desse aqui, velho sério ele vira, ele vira Savitar, né? Savitar, Savitar lá do Flash nossa, Savitar, é é, Savitar fica parecido, fica parecido com aquela armadura do Savitar o cara não tá nem, tá ligado? nem louco aqui mas, bom, gente não encontrei um outro pokémon vou finalizar o vídeo por aqui, tá mano, falei o Mike aí pro tá ajudando pelo menos é um pokémon novo, mano vocês pedem um pokémon, mano então é nóis, beleza? mano, o canal do Mike tá na descrição como eu falei, junto com o canal de todos os participantes faça lá no canal da galera, mano assiste lá o pessoal o vídeo do pessoal deixa o like nesse vídeo se você não deixou ainda é isso, galera valeu, falhou e falow